Eu tava triste, tristinho, mas sem graça que a top model magrela na passarela Eu tava só, sozinho, mais solitário que um paulistano, que o canastrão na hora que cai o pão Tava mais bobo que banda de rock, que um palhaço do circo Vostok Mas ontem eu recebi um telegrama Era você de Aracaju ou do Alabama Dizendo nego se tá se infeliz Porque no mundo tem alguém que diz Que muito te ama, que tanto te ama, que muito, muito te ama, que tanto te ama Muito bem galera, o último fim de semana de Fan Festival, Gabriel Pensador, um showzaço Caramba, eu cheguei no último, ainda bem que deu tempo de eu participar, foram muitos shows Eu tava conversando aqui com o pessoal que organizou, que fez isso acontecer E hoje então, foi fechando com chave de ouro né A gente tá com Lenine e Zé Cabaleiro aí E a galera tá demais, a plateia tá demais, público Legal, eu dei uma olhada que você começou na música no tempo da fita Você estourou no tempo da fita Como é que é pra você hoje ver que tudo se resume a um celular e um aplicativo? É tudo muito natural né, a evolução tecnológica é natural Eu gosto muito de me comunicar, então quanto mais ferramentas a gente tiver Eu lembro que a gente improvisava pra conseguir as bases instrumentais Pra fazer o show, as vezes não tinha toca disco Fazia com beatbox Hoje em dia o cara clica na internet, já tem um instrumental, já faz um clipe Com muito mais facilidade Buscar letras de música, pra ler a letra, traduzir a letra A gente corria atrás dessas informações sem internet Então eu incentivo a molecada a aproveitar as ferramentas aí pra criar Pra se informar, fazer muita música também E distribuir, porque hoje também a distribuição de música é... Cada um faz por sua conta né Gabriel Pensador é um cara acostumado a cantar muita luta, muita batalha, né Muitas canções extremamente sociais pro povão O que você acha que mudou do Gabriel lá do tempo da fita pra hoje? Você acha que a censura... não digo nem censura, mas... Você sentiu um pouco de restrição assim com o passar de gerações? Não cara, é até uma pena que alguns temas não mudam muito, né Questão do racismo, questão de mentes fechadas pra vários assuntos Problemas enraizados do Brasil, de corrupção De violência, injustiças aí de vários tipos Tem coisas que passam aí pelas letras Nos desabafos que a gente faz Não só do Brasil, mas do mundo, do astronauta Que quer fugir da terra O cara que fala com o astronauta, que quer ir embora Então são coisas que as gerações vão passando cada um à sua maneira São angústias aí comuns há várias gerações E eu acho que o que mudou em mim É difícil tentar resumir Mas a gente vai amadurecendo, vai aprendendo Eu acho que a transformação é importante Mas sem perder a essência Então acho que a essência do Gabriel lá de trás continua Eu me sinto assim, me arrepio, me emociono No palco, como eu fazia, eu sentia Quando eu era moleque Essa comunicação pra mim é muito viva Ela também me dá esperança Quando eu vejo a galotada mais nova Hoje subiu um menino, o Davi ali Que a gente conheceu agora A gente sente essa esperança também Da garra, da atitude, do pensamento positivo Nas novas gerações Várias pessoas de vários tipos De várias origens De várias tribos até Que a gente consegue juntar em festivais assim É mais barato Então eu acho que manter a esperança viva A música tem poder mesmo Acredito no poder da música No poder da união das pessoas Saber ouvir o outro Saber respeitar o outro Isso tá também dentro do meu propósito aí Muito bem galera, Gabriel Pensador Claro, pra fechar a noite em Chave de Ouro Daqui a pouco tem Lenine E mais cedo o Zé Cabaleiro Então assim Um mix de emoções e vibrações Energias positivas Música boa, brasileiríssima hoje Aí o Zé Cabaleiro e Lenine Adoro Convidar o pessoal todo A visitar nossas redes sociais Aí pra falar em música E distribuição de música e tal Hoje a gente tá lançando tudo no Youtube É... E o Instagram É que eu me comunico mais Gabriel, o Pensador Oficial Tamo juntas Valeu Segue lá Hoje eu tô feliz Hoje eu tô feliz Hoje eu tô feliz Matei o presidente Hoje eu tô feliz Matei o presidente 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 Tchau. 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 Tchau.